Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós vamos para a segunda parte da história das motos Amazonas. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automotiva brasileira. Ajude você também compartilhando esse vídeo. Roda a vinheta! Tchau! No primeiro capítulo da história das motos Amazonas, vimos o seu protótipo com motor Volkswagen 1500 refrigerado a ar, a substituição do motor para o motor Volkswagen 1600 ainda refrigerado a ar, seus modelos, suas características técnicas, testes de revistas especializadas e suas alterações de estilo, acabamento e detalhes, além do sidecar feito exclusivamente para ela. Até outubro de 1988, foram produzidas cerca de 450 unidades da Amazonas 1600, sendo que cinco ou seis motos ainda foram montadas em 1989. Diversas unidades foram vendidas para polícias e exército e exportadas para diversos países. Com o fim da produção da Amazonas 1600 em 1988, em 1990, um novo modelo de motocicleta foi projetado por Luiz Antônio Gomi e José Carlos Biston, ainda utilizando o motor Volkswagen 1600 a ar, porém com transmissão por eixo cardã. Os dois criadores da Amazonas se juntaram ao mecânico e torneiro Luiz Carlos Corotti e criaram o projeto de uma nova moto, uma evolução da Amazonas. Luiz Antônio Gomi se associou a Jacinto Del Vecchio e juntos fundaram a Técnica Paulista de Motos e Acessórios Fora de Estrada Limitada, a Tepama. A ideia era fabricar a moto em escala industrial em São Paulo, utilizando o serviço de terceiros apenas para as fundições e fresas. Em 1991, seis protótipos foram exibidos no Salão Duas Rodas. Terminada esta fase do projeto, eles começaram a fazer contato com empresários, mas a Brasil 1600 acabou não saindo dessa primeira fase, porque ela se transformou na Carrena, e a empresa Tepama virou Tecpama, técnica paulista de máquinas, responsável pela produção da moto em escala industrial. As primeiras motos Carrena só ficaram prontas em 1992. Essa primeira versão tinha o sobrenome LJ-16 e tinha estilo semelhante a de uma Kawasaki ZX-11 da época, com guidão mais largo e alto, tornando a posição de pilotar bem próxima de uma Custom, carenagem frontal, dois faróis redondos, um pequeno para-brisa, banco com laterais retas e traseira bem mais estreita que a frente. Seu peso foi reduzido utilizando um quadro elástico com uma balança traseira e um novo sistema de freios. A Caena oferecia duas opções de motorização, ambas Volkswagen 1600 refrigerado a ar, uma com 65 cavalos, para a versão Custom, e outra de 90 cavalos, que equipava a versão esportiva. Nos dois casos, a carburação era dupla, da marca Brosol, de 32 milímetros, e o câmbio de quatro marchas mais ré, produzido pela própria Caena, utilizando engrenagens originais Volkswagen. Para auxiliar na condução de seus 320 kg, o banco tinha dois níveis. Com um sistema de eixo excêntrico colocado em um monoamortecedor traseiro, era possível regular a altura do banco até o chão, variando de 740 a 800 milímetros. Seu quadro era do tipo Delta Box, de aço estampado, e pesava 23 kg. Ela media 2,26 metros de comprimento e 0,79 de largura. Usava pastilhas de freios do Volkswagen Gol, só ligava com a embreagem acionada e vinha com painel com instrumentos redondos, de fundo branco, com velocímetro, contagiros, odômetro parcial separado, marcador de nível de gasolina e as luzes de advertência ficavam dentro do contagiários. Música Nesse primeiro ano de produção, apenas 20 motos ficaram prontas e a empresa assumiu o compromisso de recompra imediata a qualquer momento em caso de insatisfação e manutenção em domicílio com os técnicos da fábrica prestando serviços em Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília. Além de São Paulo e algumas cidades do interior. Em 1993 surgiram duas novas versões, a SS 1600 e a ST 1600. A SS trazia uma aparência mais esportiva, mas era praticamente igual a LJ16. Já a ST se propunha a ser uma Sport Touring, com para-brisa mais alto e baús laterais de fibra. Ainda em 1993, nove unidades foram exportadas para o Japão, todas com sidecar com a frente igual à da frente da moto. Outras 15 motos foram exportadas para a Alemanha. Nesse ano, surgiu a ideia de produzir uma versão da Carrena com motor de 800 cm³ do Gurgel BR-800. Porém, a Gurgel entrou em processo de falência e o projeto foi interrompido. Em 1994 surgiu a versão PRF 1600, produzida para a Polícia Rodoviária Federal e se baseava em uma ST 1600 com alterações específicas para a corporação e teve 25 unidades fabricadas, todas com rádio e luzes de sinalização. Algumas unidades dela também foram vendidas para as Forças Armadas. Nesse período, a empresa assinou contratos para a venda de mil motocicletas para países europeus e outras 400 unidades para os Estados Unidos. Para atender essa demanda, e mais a demanda do mercado nacional, que começava a crescer, seria preciso ampliar a fábrica. A CIDADE NO BRASIL 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 No início de 1994, a economia do Brasil sofreu uma grande intervenção com o Plano Real, um programa brasileiro que tinha como objetivo a estabilização e reformas econômicas com a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, o Real, pareando um dólar a um real. Naquela época, a carreira era exportada por 8.300 dólares e a empresa precisou rever seus contratos de exportação, pois passaria a receber menos por moto. Em 1995, apareceu uma nova versão, a Custom 1600. A Custom tinha motor Volkswagen 1600 refrigerado a ar, com 65 cavalos, foi adotada uma nova bomba de gasolina e o alternador com ignição eletrônica. A moto ainda tinha uma transmissão de quatro marchas, feita especialmente para ela, com a alavanca da resseparada, para acionamento com a mão, no lado direito, e embreagem hidráulica. Tudo ficava dentro de um quadro de aço, com dupla trave em cima e embaixo. A transmissão secundária era feita por eixo cardã, em balança monobraço, e os freios tinham um disco duplo na frente e simples atrás, e vinha com rodas de liga leve. A suspensão dianteira tinha garfos telescópicos tradicionais, e a traseira era feita por um único conjunto de mola e amortecedor, que ficava instalado em posição inclinada e diagonal, preso à parte interna do quadro na frente e na balança atrás. A bateria ficava abrigada dentro do quadro, à frente do piloto, e o tanque de fibra de vidro ficava quase na mesma posição. Com a baixa cotação do dólar, ele chegou a 82 centavos de real, as exportações ficaram inviabilizadas, e ao mesmo tempo, isso fortaleceu a venda de motocicletas importadas de alta cilindrada no Brasil, o que inviabilizou a produção da carrena em função da forte concorrência. Em 1997, sua produção passou a ser somente sob encomenda, e poucas unidades foram produzidas até 1999, quando a produção foi interrompida. Em 2003, a Tecpama ainda tentou retomar o projeto da versão com motor de 800 centímetros cúbicos, utilizando um motor de fabricação chinesa, cópia do motor bóxer da BMW, porém, apenas um protótipo foi produzido. Foram produzidas cerca de 163 unidades destinadas à exportação, e 271 unidades produzidas para particulares, órgãos públicos e militares, num total de 434 motocicletas produzidas. As motocicletas Amazonas e Carrena foram ícones em nossa indústria de motocicletas e entraram para o hall da fama dos produtos marcantes da nossa indústria automotiva. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto